A gente sai do Brasil e vai para a Europa, porque os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar a Kiev no conflito contra a Rússia. O auxílio atual conta com quatro sistemas de lançamento de mísseis e cerca de 75 mil munições. A gente recebe mais uma vez o nosso correspondente Luca Bassani. Qual é o valor dessa nova ajuda americana e quanto a Ucrânia já recebeu no total e será que isso dá algum resultado, Luca? Pois é, Tiago, o que a gente tem visto é que os americanos e os europeus, de maneira geral, têm investido maciçamente na sua ajuda militar à Ucrânia, principalmente no último mês, o mês de julho. A gente viu que ontem foi anunciado, então, o envio de um auxílio de 550 milhões de dólares em armamentos, que serão revertidos principalmente em mísseis de longo alcance e mais de 75 mil munições. Nesse quesito, a gente vê que os americanos querem dar à Ucrânia uma chance de luta na região do Dombás, onde os russos fazem, por enquanto, uma pausa estratégica e, assim, possam atrasar, de certa forma, o avanço das linhas russas nessa localidade que é tão importante para a Ucrânia. Ao mesmo tempo que os ucranianos tentam reaver militarmente a região de Kherson, essa que foi tomada pela Rússia logo nos primeiros dias de guerra, e é uma cidade majoritariamente ucraniana do aspecto étnico e, portanto, o presidente Zelensky tem colocado todos os seus esforços ali. A gente vê que, no total, são cerca de 2,6 bilhões de dólares já enviados à Ucrânia até o presente momento, lembrando que esse pacote bilionário dos americanos e também da OTAN, eles vão chegar até, vai chegar até 50 bilhões de dólares durante os próximos meses, tanto para a questão armamentista quanto para a própria manutenção do governo e reconstrução do país, que teve grande parte de suas estradas e edifícios destruídos pelas bombas da Rússia. Se todas essas doações serão suficientes para reverter o caminho que a guerra toma, onde a Rússia tem uma superioridade militar e tem dominado grande parte das regiões, cerca de 20% do território ucraniano, ainda não se sabe. Mas aquilo que se observa nas últimas semanas é que a velocidade dos russos tem sido menor em relação às primeiras semanas, primeiros meses de guerra, ao mesmo tempo que os ucranianos têm podido também reaver algumas regiões importantes. Obviamente que todas essas repercussões vamos fazer aqui para vocês em primeira mão, à medida também que novos armamentos forem chegando e consequentemente novas batalhas forem travadas por todo o território ucraniano.